Cachorros também podem sofrer com obesidade, alimentação desbalanceada e falta de atividade física são fatores de risco. Quem vê o Ian assim, ágil, subindo no sofá, correndo de um lado para o outro, nem imagina que há uns 4 anos ele não conseguia fazer nem metade disso. Hoje com quase 3 quilos a menos, a vida dele é outra, mas a Erika, tutora do PET, lembra que foi difícil perceber que o Ian estava acima do peso. Eu não tinha percebido que ele estava acima do peso, por causa da quantidade de pêlo que ele tem. E aí no check-up verificou-se que ele estava muito acima, ele estava beirando aos 10 quilos e aí foi feito todo um tratamento, mudança de ração, mudança dos hábitos alimentares dele mesmo, cortando bastante coisa que dava no dia a dia para ele. A obesidade em pets é mais comum do que se imagina. Segundo esse médico veterinário, durante a pandemia, os animais também sofreram com uns quilinhos a mais. A incidência é maior em animais adultos e uma das principais causas do acúmulo excessivo de gordura é a má alimentação e o sedentarismo. Assim como o ser humano é uma balança, a gente tem que gastar mais do que ingere. Então pode ter acontecido os dois, eles podem ter comido mais do que o normal, comido as besteirinhas que os tutores geralmente dão e gastaram menos energia. Então fizeram menos atividade física e aí a balança não tem jeito, vai pender para engordar. Mudanças alimentares ou de hábitos ajudam na qualidade de vida dos animais. Por isso, os especialistas orientam a não fornecer alimentação em excesso ou de má qualidade para os pets para evitar assim as doenças neles. Além disso, o médico veterinário alerta. O processo inflamatório crônico provocado pela obesidade nos pets tem como consequência direta distúrbio endócrinos e hormonais. Isso também pode contribuir para ele estar engordando. Se você ver que o seu animalzinho está engordando, mesmo comendo pouco, traga no veterinário, faça alguns exames, tem uns especialistas para isso, a gente vai conseguir resolver esse problema. O Bolota também é outro cãozinho que sofre com obesidade. Ele faz acompanhamento na clínica veterinária. Apesar do peso, ele tem disposição para fazer as atividades, seja na creche ou em casa. Para tentar ajudar a diminuir o peso, o Bolota vai para a creche, que ali ele faz natação, corre, tem mais atividade do que aqui na minha casa. Ele não come muito, então a ração dele já é separada para ele não ficar junto com os outros que comem mais. Ele come uma ração diferente, uma ração especial para obesos e em pouca quantidade ele fica lá esperando a hora dele comer, que ele já sabe que depois que eu colocar para todo mundo, ele vai correr para o quarto e a ração dele vai estar lá. Por isso, o veterinário alerta os tutores de pet que fiquem atentos ao estilo de vida e à forma física do animal. Afinal, prevenir é melhor que remediar. É simplesmente aquela balança, gastar mais do que ele ingere. Então comer uma ração de boa qualidade, que seu veterinário vai recomendar, ou então alimentação natural, desde que seja feito por um veterinário ou um zootecnista, que seja nutrólogo, e fazer exercício. A Érica sabe bem disso, tanto que a vida do Ian é outra, afinal, ele é muito mais do que um animal de estimação, já é um membro da família. Outra vida, a gente fica feliz, né, quando o nosso cachorrinho, a gente percebe que ele é outro, ele consegue fazer coisas, que quando ele era mais novo, porque já tem uns três anos que a gente está nessa luta, né, graças a Deus ele está mantendo o peso. Então, assim, hoje que ele está com oito anos, pra mim ele está ótimo, está parecendo que tem três anos.